Isso, extensão de ombro, aproximando as escápulas, mobilizando a cintura escapular, isso, nossa senhora, esculacha bebê, isso, aperta, aperta, você campeã, isso, puxou, aperta, dropa, 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 isso, campeã, é campeã, é campeã, isso, aperta, só que aperta, isso, aproxima, aproxima, abre, aproxima, dropa, dropa, ela não esperava, ela não esperava, ela não esperava, isso, veja, veja, apertando, é o segredo, mobilizando toda a cintura escapular, toda, 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 Aperta, 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 vai, 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 e agora, e agora, e agora, e agora, vem, tadinha, tadinha é nada, quer ser campeã, quer ser campeã, então vai, nossa, nossa senhora, Mulheres, mulheres ficam lindas, treinando costas, lindas, maravilhosas, vejam, 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 mulherada, vamos treinar costas, vamos, vamos, perfeito.